Um sonho que a cada hora que passa se torna cada vez mais real para o torcedor vascaíno. Manuel Lanzini, o meio campo argentino, ex-camisa 10 do West Ham, se aproxima do gigante da colina. E hoje, as negociações contam com um grande trunfo. O atual técnico do Vasco da Gama, Ramon Ángel Dias, também argentino, de 63 anos, que treinou o Lanzini em 2012 e 2013 lá no River Plate. River, o Lanzini era o camisa 10 do técnico argentino. Será que agora, no Vasco da Gama, novamente, Lanzini e Ramon Dias irão se reencontrar no gigante da colina? Fica a expectativa, fica esta animação. E, torcedor, eu já te adianto aqui nessa introdução. O Vasco superou as ofertas de River Plate e do Bahia pela contratação do jogador. Será, torcedor, que teremos, enfim, um camisa 10 de qualidade nesse nosso meio campo? A gente vai falar sobre isso, é claro, pois é uma informação que anima demais. Além disso, falaremos também sobre outros nomes. Temos informações aqui a trazer a vocês sobre Borré, sobre Jorge Carrascal, sobre o volante Wendel do Zenit, muitas outras informações também sobre saídas, Ulisses de saída, Raul Cruz de saída, o título do Campeonato Carioca Sub-20 que aconteceu nessa tarde de hoje em cima da Mulambada em São Januário e muitas outras informações. Torcedor, um boa noite gigante mais leve, um boa noite gigante mais calmo, um boa noite gigante de fato gostoso de se fazer. Porém, rapidamente, antes de começar, como sempre fazemos aqui no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês aí que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do gigante Vasco, o canal do torcedor Vascaíne. Rapaziada, é o seguinte, estamos com 99.400 inscritos, falta pouquíssimo para chegarmos aos 100 mil. E você que está chegando aqui pela primeira vez, vem aqui embaixo e aperte nessa palavrinha inscrever-se para se inscrever no nosso canal e ajudar a gente a chegar a essa marca. Tenho certeza que você vai gostar muito do nosso conteúdo e já te adianto. Fica aqui até o final nesse vídeo para que você conheça melhor o canal do gigante. Se você já está aqui diariamente, já acompanha os nossos vídeos, já curte o nosso canal, porém ainda não se inscreveu, vem agora aqui embaixo rápido, cara. A sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Se inscreva, ative o seu sininho de notificação, deixe o seu like, é claro, deixe aí nos comentários. Se a chegada do Manuel Lanzini ao Vasco, deixa você, torcedor vascaíno, empolgado. Tranquilo, rapaziada, mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, falar logo de Vasco. E eu quero começar aqui, este Boa Noite Gigante, falando antes de entrarmos no assunto sobre o Manuel Lanzini, sobre a situação que aconteceu hoje na parte da tarde em São Januário, pois o torcedor vascaíno segue tudo normal. O Vasco da Gama, que havia perdido a primeira partida das finais do Campeonato Carioca para o Flamengo pelo placar de 1x0, conseguiu hoje, na parte da tarde, vencer o seu maior rival pelo mesmo placar de 1x0 nas finais. E com isso, é claro, a decisão ficou para as penalidades máximas. O Vasco, na penalidade máxima, venceu pelo placar de 5x4, com um gol marcado pelo Raí, a última cobrança de cavadinha em cima deles. E com isso, é claro, se tornou o grande campeão carioca do ano de 2023. Uma partida que foi comandada pelo técnico William Batista, esteve presente nessas últimas três partidas do time profissional, voltou a sub-20 para comandar a equipe hoje e ser o campeão. O William Batista que está invicto nas categorias sub-20. São 17 partidas, 13 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. Hoje, inclusive, lá em São Januário, acompanharam em essa partida Ramon Dias, o auxiliar dele, Matias Galarza, Manuel Capasso, Gary Medel e Luiz Melo. Os quatro aí estiveram assistindo essa partida hoje das finais do Campeonato Carioca. Inclusive, eu tenho que falar aqui, fico feliz, porque é claro, tudo normal no Rio de Janeiro, a gente vencendo eles numa final. Porém, eu tenho que falar para você, Sr. Luiz Melo, que é o CEO do Vasco da Gama. Ontem, o senhor estava ao lado do CEO do Coritiba, do CEO do Cruzeiro e do CEO do Botafogo em uma palestra sobre a SAF no futebol brasileiro. Hoje, o senhor novamente apareceu para levantar o troféu. Você tirou o troféu da mão do Julião, que é o capitão desse sub-20, para erguer a taça. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. O senhor, para aparecer em palestra, em evento, quando o Vasco está ganhando para levantar caneco, é mole de aparecer. Agora, para botar a cara em uma entrevista coletiva e explicar para o torcedor o que está acontecendo com relação a dívidas, com relação a esse atual momento, é difícil. Então, o senhor, para levantar caneco, o senhor, para aparecer em palestra, é o leão. Como diz aquele ditado. Porém, agora, para esclarecer ao torcedor, botar a cara para falar do time profissional, é um gatinho. Ou seja, se esconde. Então, parabéns à garotada desse sub-20. Porém, Sr. Luiz Melo, é uma vergonha. O senhor precisa urgentemente de um óleo de peroba para passar nessa sua cara. Porque ter a coragem de aparecer em plena transmissão para todo o Brasil, após vencer o Flamengo, para levantar o caneco, é muita cara de pau. Me desculpe, é muita cara de pau. O Vasco hoje é o 19º colocado do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem oito derrotas nas nove últimas partidas e o senhor não apareceu. Aí, agora, para levantar o título, o senhor vai e aparece. Aí, ontem, na reunião da palestra da SAF, o senhor vai e aparece. Então, é uma situação complicada, Luiz Melo. As coisas não funcionam dessa maneira, não. O torcedor quer uma satisfação lá no profissional. A gente fica feliz com o sub-20, mas a gente quer uma satisfação lá no profissional. Então, eu espero que, assim como o senhor apareceu nessa parte da tarde de hoje em rede aberta, o senhor também apareça para dar uma satisfação ao torcedor vascaíno. Uma situação triste, uma situação chata e, mesmo diante dessa conquista da nossa base, a gente não poderia passar sem falar sobre isso aqui neste Boa Noite Gigante. Tranquilo, rapaziada? Mas, vambora, né? Vamos seguir o vídeo? Vamos falar de Vasco da Gama? Quero começar aqui agora a entrarmos já no assunto sobre o mercado da bola e finalizaremos falando sobre saídas. Porque qual a informação que temos a trazer aqui a vocês? Primeiramente, sobre o nome que surgiu na manhã deste sábado e temos novidades a trazer agora aqui a vocês, que é o Rafael Borré. Colombiano, jogador de muita qualidade, jogador de Sevilha, jogador de Vida Real, jogador de seleção colombiana, um atleta, de fato, diferente. Nessa manhã de sábado, tivemos a informação através do jornalista Hernán Castillo que o Rafael Borré, perdão, era um nome que surgiu como interesse por parte do Gigante da Colina e o Vasco já teria iniciado as negociações com o Frankfurt, que é o clube que hoje detém os direitos econômicos de jogador para tentar a sua contratação. A tarde foi agitada, de fato, essa notícia se confirmou e o Fabrício Romano, que é o principal setorista do futebol europeu, é o jornalista que confirmou a saída do André Santos e a sua venda para o Chelsea do Vasco da Gama, é o jornalista que já deu vários furos aí nessas últimas janelas de transferências, deu essa informação sobre a situação do Borré nessa tarde de hoje. Ele confirmou que, de fato, o Vasco fez uma proposta pelo jogador, porém que foi rejeitada pelo Frankfurt, clube que hoje, volto a repetir, detém os direitos econômicos do atleta. Nesse momento não há acordo e, além também dessa proposta rejeitada por parte do clube alemão, o próprio jogador deixou bem claro de que, nesse momento, quer seguir no futebol europeu. Ele entende que é necessário para a sua carreira continuar na Europa. Então, com isso, torcedor, é importante falarmos. O Vasco mirou. Quando a gente trouxe a informação aqui a vocês que o Vasco iria buscar um camisa 9 de calibre após a saída do Pedro Raul, é uma realidade. O Vasco vai buscar esse camisa 9 de calibre. O Rafael Borrê foi um dos nomes colocados na mesa, foi um dos nomes que o Vasco procurou, foi um dos nomes que o Vasco foi até o seu clube para negociar. Infelizmente, as negociações não andaram, mas é esse tipo de camisa 9 que o Vasco vai buscar no mercado. Até porque o Pedro Raul, muito provavelmente, irá sair. A informação que tivemos nessa parte da tarde de hoje é que o atleta nem sequer treinou. Então, o Vasco deve, sim, vender o atleta. Ele que se reuniu ontem com os seus empresários e os seus familiares para definir essa situação. E a expectativa é que, nesses próximos dias, a venda venha a ser concretizada. O Vasco vai ganhar 12 milhões e meio assim que o contrato for assinado e mais 12 milhões e meio daqui a alguns meses. Então, com isso, o Vasco vai ter 25 milhões no seu caixa, mais um alívio salarial de 500 mil reais para investir no salário de outro jogador. Então, a expectativa é sair o Pedro Raul, que é o atual camisa 9, e trazer um camisa 9 de calibre. Dentre os nomes procurados, Rafael Borrê é um deles. E o que é importante falarmos sobre essa situação, mesmo diante da negativa. O Vasco vai procurar um grande camisa 9. O Vasco quer um camisa 9 de alta prateleira para substituir o Pedro Raul. Não à toa, o Vasco foi até a Alemanha tentar negociar a contratação do colombiano. Um nome que me anima muito, porém, infelizmente, as informações que temos a trazer são exatamente essas. Até o momento, nada avançou. A proposta foi recusada, mas o Vasco buscará outros nomes no mercado. Além disso, temos mais informações aqui a trazer a vocês sobre outros nomes que surgiram nessa tarde de sábado e também nessa noite desse dia 15. Primeiramente, Jorge Carrascal. O Vasco, de fato, tenta a contratação do jogador. O atleta não vai permanecer, muito provavelmente, nessa temporada no CSK Moscou da Rússia. E o Vasco, sim, tenta fazer investidas. E dentre os clubes do futebol brasileiro que o procuraram, o Vasco é o que tem conversas mais avançadas. Até o momento, também, não há uma negociação concreta, mas é um nome que interessa muito para ser esse meio campo. Além do Jorge Carrascal, outro nome que tivemos informação nessa tarde de hoje, através da imprensa argentina, para ser mais exato, do portal ESPN. Oscar Romero. Um nome que, nesse momento, tem negociações avançadas com o Vasco da Gama. É um dos desejos do Ramon Dias. Um dos nomes indicados pelo técnico argentino para chegar ao Vasco da Gama. Ramon Dias e Oscar Romero trabalharam juntos no Paraguai, na seleção, lá no ano de 2014, 2015. Então, com isso, o técnico quer contar com a atual camisa 10 do Boca Juniors para esse elenco atual do Vasco da Gama. Ele tem contrato com o Boca até o final do ano e seria um facilitador ele rescindir, ter uma rescissão contratual mútua entre as partes para que ele chegue ao gigante da colina. O Vasco vai colocar dinheiro na mesa e essa é a expectativa. Informações vindas da Argentina é que, nesse momento, as coisas estão bem avançadas e a expectativa é que um acerto venha a acontecer já nessas próximas horas. Outros nomes que surgiram nessa tarde de hoje. Santiago Rizzi. Lembra dele, torcedor? Santiago Rizzi, volante, voltou à pauta no Vasco da Gama. Vasco busca esse nome para ser o substituto do André Santos. Por exemplo, Léo Cittadini foi um nome procurado pelo Vasco para substituir a jovem promessa do Vasco. As informações que tivemos nessas últimas horas é que Santiago Rizzi voltou à pauta. O jogador é considerado hoje uma das maiores promessas do futebol argentino, mas o Huracan só aceita vendê-lo pelo valor de 8 bilhões de euros. Ele que tem contrato com o clube argentino até o final de 2024. O Clube Belge-Conderlet chegou a tentar a contratação do jogador nestes últimos dias. Porém, no finalzinho das negociações, a negociação acabou sendo cancelada. Essa é a informação que nós temos. Mas é um nome, volto a repetir, que voltou à pauta do Vasco da Gama e devemos ter novidades nessas próximas horas. E, gente, para falar do nome que mais interessa ao torcedor vascaíno, que é, claro, Manuel Lanzini. O que temos a trazer a vocês sobre esse argentino, camisa 10 do West Ham nas últimas quatro temporadas, que hoje se encontra livre no mercado, porém de férias. Antes de entrarmos no que está acontecendo agora, é importante falarmos o que aconteceu há alguns dias atrás. Assim que o Manuel Lanzini foi confirmado que não iria renovar o seu contrato com o West Ham, o Vasco buscou informações pelo atleta, entrou em contato com seu empresário, conversou com o jogador e fez uma proposta em acordo com aquilo que o empresário queria. A proposta está na mesa do Manuel Lanzini há muito tempo. O Vasco foi o primeiro clube que procurou o Manuel Lanzini nessa janela de transferências. O Vasco se antecipou à Turquia, o Vasco se antecipou ao Mundo Árabe, o Vasco se antecipou ao River Plate e o Vasco se antecipou aos outros clubes do futebol brasileiro. O Vasco é o clube, hoje, que demonstra mais interesse pela contratação do jogador. Há algumas semanas atrás, Paulo Brax, em uma entrevista coletiva, falou que o Vasco negociava com o 10 e era um nome que não poderia vazar para atrapalhar as negociações. Esse nome, já naquela época, era Manuel Lanzini. O nome vazou. Mas isso foi importante, porque o torcedor vascaíno hoje inunda as redes sociais do Manuel Lanzini. Em todas as fotos, há comentários de torcedor vascaíno e isso está deixando o Manuel Lanzini completamente impressionado com o calor e a força da torcida vascaína, da massa Cruz Maltina. Então, isso empolga, isso anima o jogador. E nessas últimas horas, tivemos informações que empolgam ainda mais. Porque lá naquela época, o Paulo Brax não contava com o trunfo que tem hoje à disposição. Eu falo de Ramon Angel Dias, novo técnico do Vasco da Gama, é um trunfo importantíssimo nas negociações pelo camisa 10 do West Ham nas últimas quatro temporadas. Manuel Lanzini e Ramon Angel Dias trabalharam juntos no River Plate entre os anos de 2012 e 2013. Lanzini era o camisa 10 do Ramon Dias no River lá naquela época. Era o jogador de confiança. E nesse momento, Ramon Dias quer contar com o Manuel Lanzini para o seu elenco. E o que temos de informação para trazer agora a vocês? O Vasco superou todas as propostas. O Vasco superou a proposta do River Plate e o Vasco superou a proposta do Bahia pela contratação do Manuel Lanzini. Nesse momento, a expectativa é que o Vasco consiga sim, torcedor vascaíno. Pode parecer loucura, pode parecer uma completa ilusão, mas o Vasco superou e a expectativa sim é que o Vasco consiga fechar a contratação do Manuel Lanzini nesses próximos dias. O que temos a trazer sobre a situação do jogador? O Vasco tentou, conseguiu cobrir a oferta de outros times pela contratação do atleta e o Vasco hoje trata a chegada do Manuel Lanzini como o grande nome da temporada de 2023. hoje conta inclusive com o trunfo Ramon Dias para convencer o atleta. Então, além de uma proposta financeira viável, ótima, excelente pelo jogador, o Vasco conta com o projeto que tem em mãos e conta com o Ramon Henrique Dias para ser esse trunfo nas negociações. Para pegar o telefone, ligar para o Lanzini e falar Lanzini, vem para o Rio de Janeiro. Lanzini, vem para o Vasco da Gama. Lanzini, vem formar uma trinca de meio campo com o Gary Medell que é o capitão da seleção chilena com o Jair e ter um atacante camisa 9 de calibre no seu ataque. Essa é a expectativa. É claro, manter os pés no chão, mas hoje é uma realidade. O projeto Lanzini a cada dia que passa se torna cada vez mais uma realidade para o gigante da colina. Essa é a informação que a gente tem. Vasco entrou em contato direto com o staff do Mano Lanzini e apresentou uma proposta superior com relação aos valores oferecidos por River Plate e Bahia. E aí você pode se perguntar Lucas, e o mundo árabe? O mundo árabe vai chegar com grana. Lanzini nesses últimos dias já rejeitou uma proposta do mundo árabe. Lanzini já rejeitou uma proposta do mundo árabe. Então, torcedor, vamos esperar. Vamos ver o que irá acontecer. A proposta do River Plate pelo Mano Lanzini foi 1 milhão e 400 mil reais por mês de salário. Vasco superou isso. Como? Não sei. Mas superou. é um nome que o Vasco busca para ser esse grande astro, ser esse grande nome da temporada de 2023. E te falar, na boa aqui, ter um meio campo com Lanzini, Gary Medel e Jair, é para o torcedor vasqueano ficar maluco e se iludir sim. É para se iludir. No meio campo desse a gente pode desarmar tudo aquilo que a gente hoje se encontra de armadura com relação a esse atual elenco e acreditar que as coisas podem dar muito certo. São jogadores diferenciados, jogadores de outro nível e volto a repetir. Vasco superou as ofertas, o Vasco entrou em contato direto com o staff do jogador, conta com o trunfo Ramon Dias e tentará fechar a oferta. A oferta não tentará fechar a contratação do jogador nesses próximos dias. Vamos ver. E é claro, assim que tivermos novidades traremos aqui a vocês, mas já deixa aqui nos comentários se você se empolga com esse nome. E gente, só para finalizar o vídeo aqui, duas informações depois dessa ótima notícia. Ulisses, que estava no Vila Nova, será emprestado ao Nacional da Ilha da Madeira de Portugal. O atleta de 23 anos vai ficar mais uma temporada emprestado, ele que tem contrato com o Vasco até 31 de dezembro de 2024, só retornará ao Cruz Maltino no meio do ano que vem. Outro atleta também de saída é o Raul Cruz. Raul Cruz que veio do Santos ao Vasco da Gama, tem empréstimo com o Vasco até o final de 2023, será emprestado ao Ludogueretz da Bulgária. Com isso, o Vasco não precisará pagar ao Santos o valor que teria que pagar caso quisesse rescindir o contrato com o jogador. Como o Vasco já achou um novo clube para o atleta, irá emprestá-lo e não precisará pagar absolutamente nada ao Clube Paulista. Então, saídas e chegadas, informações que, é claro, animam a todo tipo de torcedor vascaíno. Está animado, torcedor? Deixem nos comentários, porque realmente, meio campo como a Nelanzini é de se animar qualquer jogador, qualquer torcedor. Vamos que vamos, se inscrevam e como sempre fala aqui no canal, vamos logo chegar a esses 100 mil inscritos e saudações vascaíno. É o que é o meu, o Vasco! O meu único amor Tare, Tare, meu Vasco! Tare, Tare, meu Vasco!